Como é que ocorre a alveolite seca? Você tem lá, a etiologia não é absolutamente clara, todavia existem alguns fatores que podem facilitar o seu aparecimento, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas a condição parece resultar pelos altos níveis de atividade fibrinolítica, como a gente conversou. E como é que essa atividade fibrinolítica ocorre? Está presente em infecções, não necessariamente infecção, mas pela presença de bactéria, que parece ser responsável pela liso do coágulo. Uma vez que as bactérias, devido a um traumatismo, você tem um grande nível de estrogênio e fibrinogênio bacteriano, que estimulam essa fibrinólise, essa quebra das fibrinas. E o fato de ter aquelas bactérias ali, causando a quebra dessas fibrinas, estimula a dissolução do coágulo, o desprendimento dele do alvéolo e toda a sequência de problemas que advém depois disso. Não vai chegar lá as primeiras células de limpeza, não vai chegar as células mesenquimais, elas não vão ter aquela quimiotaxia, que são os indutores químicos para poder fazer o processo de regeneração. Então, há evidências que bactérias do grupo Staphylococcus e Streptococcus no interior do alvéolo contribuem para a fibrinólise, promovendo a desintegração do coágulo e expondo as paredes ósseas. Então, existem alguns estudos que mostram que tem sim uma correlação entre as bactérias e o fato de haver a lise do coágulo, que é a primeira fase da alvéolite. Porém, existem alguns autores que dizem que não, a alvéolite seca não ocorre devido à infecção. Eu acho pouco provável, uma vez que, quando você está dentro da boca, a chance de você ter bactérias naquela região dentro do alvéolo, ainda mais quando você vai fazer uma extração, se é uma extração de terceiros molares, existem outros fatores, mas uma extração de um dente, normalmente é porque ele está condenado, ou por cárie, ou por infecção. Então, a chance de ter bactérias ali causando problemas é grande. E justamente o fato do trauma, na hora que você faz a remoção, tem esse estrogênio e fibrinogênio bacteriano que estimula, então, essa fibrinólise. Isso é uma informação importante, a gente vai ver depois com relação aos fatores predisponentes.